Vamos nos preparar para o pouso, coloque o encosto de sol com o trono na posição vertical, feche e bravo sua mesa, afetere seu cinto e guarde os objetos pessoais de forma segura. Pedimos que desconecte o cabo de energia de seu equipamento eletrônico. A USB será ligada assim que o aviso de anacinho se apagado. Vamos preparar para o alcanço, por favor, se apagadar seu cinto e treinamento, se apagadar seu cinto e guardar o cinto e guardar suas cintas. Faça as cintas e deixe as cintas de estar segura. A USB port vai ser ligada para o cinto e guardar as cintas de armazenamento. A USB port vai ser ligada para as cintas de armazenamento. Tchau, tchau. 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 Tchau.